Isadora, você estudou quanto tempo para passar em concurso? No concurso do Banrisso eu devo ter estudado poucos meses, Isadora, mas era outra época, não era agora. Isso faz um tempinho, já eu estava na faculdade. O concurso da Receita Federal eu estudei um ano e meio. E depois, para o concurso aqui do ICMS de São Paulo, eu não tenho a mínima ideia, porque eu vim estudando para a Receita, para o cargo de auditor, eu era analista, e acabei fazendo uma curva aqui e parei em São Paulo. Então eu não tenho como te precisar. Mas a média de estudo das pessoas para a preparação de cargos de auditor, da área fiscal, procuradores, juízes, é acima de 1.300 horas. Entre 1.300 e 2.000 horas, em média, você precisa estudar para passar, dependendo do cargo, até um pouquinho mais. Então para você ter uma ideia, aí divide pelas semanas e tudo mais, ok? Quantas horas por dia eu estudava? Isadora, a pergunta é, quantas horas por dia você estudava mais ou menos? Isadora, essa coisa de hora é complicado, porque eu já vi gente passar em bons concursos estudando duas horas, e vi gente não passar estudando oito. Então depende muito de, porque você pode estudar poucas horas e durante muito tempo, ou muitas horas e durante um pouco menos de tempo. Eu acredito que em um ano e meio eu estudava umas 4, 5 horas por dia, mais ou menos isso. De 3 a 5 horas por dia, mais ou menos. Mas não pega como regra, ok? Se você consegue estudar uma hora, é uma hora. É isso que você tem que ter em mente. O que acontece é que você vai demorar mais, mas vai conseguir. E aí Obrigado.